Boa noite, pessoal! Somos o último grupo aqui que irá se apresentar, a banda sinfônica Mico de Favere. É uma outra formação de banda também e faremos duas ou três músicas, tá bom? Rapidão, valeu! Eu preciso de uma ajuda de vocês aí no final, mas eu já falo já já, tá bom? Boa noite, pessoal! 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 Boa noite! Boa noite, pessoal! Boa noite! Boa noite, pessoal! Boa noite!